MÚSICA Maurício Camisa, número 10, aos 26 minutos do primeiro tempo A cobrança, levantamento da boca do gol GOOOOOOOL Do Guarani Maurício, ele tem a senha do gol em cobrança de fato A bola vai sobrar, ele vai sobrar, ele vai sobrar, ele vai sobrar A bola passar, tem o Maurício ali perto pra jogar, Maurício domina Cruzamento procurando o Eldridge, chegou pro Rafinha, pode abraçar GOOOOOOOL Quem sabe durante a partida, por enquanto 0 a 0 Vai rolar lá no Estrela Rodal Verdade, vem Maurício Perna esquerda Preocupação do Fabiano, vem Maurício, cruzamento pra área de cabeça O jogador da equipe de Venançuais A bola vai pra fora, lateral para a equipe do Guarani Vem pela direita, vem ali o Maurício Abre na direita, tenta fazer o lançamento pra frente E o passe, passe com o Maurício Vem a bola o Helder, no domínio O Helder, passa ali a tabela, vem a bola com o Helder, vem o Guarani Agora conseguiu, o Diego Torres deu um passe pro Jaime do lado esquerdo E o cruzamento quase que pintou o gol e mais uma vez vem chegando o Guarani E vem mais Guarani, pela direita Vai ter cruzamento, consegue encarar a marcação Falta Falta aí o seu cartão Já pegava a posição irregular do camisa 11 do São Gabriel Que quase, quase botou a segunda na rede, Barbosa É mais um acerto do trio de arbitragem A bandeira subiu, não acerta Olha só, o Maurício disparando Linha de cruzamento Até em função do gramado, né Marcelinho? Olha só, chegada pelo lado esquerdo do Mike Cercou certinho na hora, senta por ali o Rafinha Até o momento, tanto é que estamos tendo até o momento O confronto Rafael Mineiro vs Rafael Copete Falando o Rafael hoje aqui, no estágio do Guarani chegando Chegando ali agora o Maurício Ele é perna esquerda, vai ter cruzamento para a área Vem o Maurício, cruzamento Quem sobe de cabeça Vem o Rafinha para o gol Faz a defesa, Nicolas! Tem mais Guarani, pela esquerda Cruzamento Mais uma cabeçada para fora Vem o Roger Bastos Cruzamento para a área Faz o domínio, já invadiu a área Vem ali Maurício, no cruzamento do Maurício A bola esbarra no Vinícius Vai Ciclo na esquerda Faz o domínio ali Por Maurício Cruzamento perna esquerda Cabeçada para a frente do Andrei A bola vai para fora Apenas tiros de meta para o Guarani Intermediária Intermediária de ataque Para a equipe Do Guarani de Bagé Vem jogo aéreo, levantamento Na grande área De cabeça Gol aberto Que ele Ou 11 Maurício Maurício de perna esquerda Diego Torres da perna direita Maurício bateu Pegou o goleiro Soltou o Rafinha Defendeu o Rodrigo Maurício Ele olha para dentro da grande área Da equipe do Avenida Partiu Maurício Levantamento De cabeça Lá em cima Afasta a zaga Vem novamente o Guarani Fez o levantamento Aqui do lado esquerdo Domina Maurício Maurício No toque me voa E no 2-1 Diego Torres